estamos deixando buenos aires querido gosto muito dessa cidade muito cultural e ao contrário de que muitos dizem eu acho o portenho receptivo acostumado com brasileiro brasileiro pra caramba no meu hotel brasileiro pra caramba nos restaurantes nas ruas eu acho que o brasileiro está para buenos aires como argentina está para floripa me entende gosto muito gosto muito daqui dessa vez eu vou me dar o capricho de percorrer a ruta 3 inteira da em 2012 quando eu fui pro chuaia naquela autopista que eu saí eu segui nela reto acaba caindo na ruta 3 lá na frente mas aqui nessa avenida é o quilômetro zero da da ruta 3 ela começa aqui então a gente está na a primeira quadra da ruta 3 em 2012 eu perdi esse trecho e também em direção a a baía blanca eu acabei pegando um desvio pedido pela ruta 51 se eu não me engano coloco a correção aqui embaixo se eu tiver errado é e que também me fez poupar deixar de rodar cerca de 60 quilômetros da ruta 3 agora não agora vou fazer ela inteira está indo para a baía blanca e a previsão hoje são de 690 quilômetros de ruta 3 ruta 3 e ruta 40 são dois carinhas que você precisa motocar quando vier para argentina quando for para o chuaia que vale muito a pena é ter esse carinha no currículo oito e meia da manhã é hora do rush eu vou falar para você é hora mais segura você sair viu essa historinha de sair de madrugada para não pegar trânsito em cidades que você não conhece perigoso em cidades que eu conheço já é sair de são paulo quatro horas da manhã rapaz para ouvir o ronco da sua moto a quilômetros de distância vagabundo está ali acordado e procurando uma vítima seja ela uma velhinha marcando com a bolsa um jovenzinho com celular um amigo de motoca cruzando uma avenida deserta sai na hora do rush perde uma horinha preso no trânsito mas é muito melhor muito mais seguro aqui rodamos 180 180 km já está com bastante vento aqui não chegamos na patagônia ainda mas está tá tá soprando e tá cansando não fizemos nem 200 km ainda dos quais 700 que tem hoje para de chorar e vamos para pista como tocada na menina o vão e esse trecho aqui pra mim é inédito 2012 eu fui lá pela ruta 51 cortei caminho e não peguei a ruta 3 inteira esse aqui é a ruta 3 e também vai sair lá em baía blanca mas acaba dando uma volta maior por aqui vão ser 60 quilômetros a mais do que pela ruta 51 mas eu quero colocar a ruta 3 na conta dá uma bora espero que tenha possui gasolina suficiente e para mim aqui em adolfo gonzalez chaves para dar uma abastecida tomar um gatorade e continuar a gente ainda tem 280 km até baía blanca está preocupado porque essa estrada que eu nunca peguei e apesar de ter pesquisado os postos vai que não tenha em 2012 uma porrada de posto de gasolina eu parei e não tinha gasolina isso é um problema na patagônia se bem que em 2011 a distribuição de combustível era bem diferente na própria ruta 12 na ruta 16 na caminhão do atacama você já encontrava postos sem gasolina na época eles abasteciam uma vez por semana a gente já viu né a cidade inteira fazia fila no mesmo dia acabava com combustível melhorou melhorou muito eu pelo menos nunca mais peguei um posto sem combustível a caminho do atacama mas existe a prerrogativa de então fica a pressão eu tô com galãozinho da jive aqui de 2 litros e meio que eu tenho a mil anos e nunca usei na verdade eu nunca instalei ele na moto agora que está instalado pela primeira vez mas eu já trouxe pensando nisso se der bo com combustível lá para baixo eu garanto aí pelo menos uns 50 km de autonomia dá para salvar né mas vamos lá vamos com o tanque cheio vamos lá vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Você já viu uma coisa dessa? Fala pra mim. Que puta sacanagem que é a igreja. R$ 22.990. É o mesmo preço do Brasil, não é barato. Tá saindo pelo R$ 437. Saindo muito temprano de Bahia Blanca. Cidadezinha bacana, cara. Não lembrava muito dela. Afinal de contas, tem 10 anos que eu estive aqui. Mudou bastante. Tá mais moderna, com mais lojas. Ontem eu dei umas bandas pra procurar restaurante. Levei a Elda na pracinha central. Vocês viram as imagens aí da igreja colada no prédio, cara. Não acredito naquilo. É muita falta de sacanagem. O que é aquilo, cara? Os caras não tiveram nenhum pudor em levantar o prédio colado na torre da igreja. Pra sacanagem. Falei pra Elda que se eu fosse o padre, eu colocava o maior sino que tinha naquele campanário. Lá pra estremecer a estrutura do prédio. Cada vez que se desse uma hora cheia. É muita falta de inocência. Mas enfim. Agora a gente tá saindo pra Porto Madrim. Ontem foi uma tocada de 690. Hoje a gente vai ter aí quase que 700. Mas é preciso vencer distâncias. Pra cumprir objetivos. Eu cada vez mais tenho feito roteiros curtos. O projeto Meu Brasil foi um projeto de vagabundo. Porque quando dava 4, 5 horas de estrada, eu já tava no hotel abrindo uma latinha de cerveja. Putz, a filé, hein? Filé. Já não tô mais com muita paciência. De ficar rodando 8, 10, 12 horas. Já fizemos muito disso. Agora eu quero é mais tranquilidade. Só que é difícil. Fazer um planejamento em que você rode pouco. Inevitavelmente você vai precisar de muito mais dias de viagem. Então... É complicado. É uma negociação aí que... A gente tem que... Por na balança... O que é... O que é conveniente. O que é confortável. O que é necessário. Hoje é necessário a gente rodar... Essa caralhada de quilômetros. Ai, não gosto de linha de trem transversal, cara. Isso é um perigo. Mas enfim... Tamo de boina. Tamo na pista. Tamo curtindo. E tamo seguindo. Tamo na pista. Tchau. 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 Onde eu vou lavar aqui? Não! Deve ter banheiro aí no posto, Ben. Não, 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 não! Lava lá no posto! Para, Elda! Tá limpinho o quê? Ah, mas esse aí não quis, ó! Não tá bom para você um risoto de frango? Ele é vegetariano! O outro não vai perder tempo! Olha lá! Hahaha! O outro não quer... O outro não quer saber! Devidamente abastecido! Rendeu bem a nossa manhã! Agora são meio-dia! A gente saiu mais ou menos umas nove horas da manhã! Oito e meia, quer dizer! E já rodamos aqui... 277 km! Puxado, né? Mas aproveitei que não tava ventando... E pôs em ordem de marcha aqui, mais forte! Nossa, a tocada hoje é de 700 km! Quase 300 km para a gaveta já! Quase 300 km para a gaveta já! Agora vamos continuar... Aqui na Ruta 3! Porque tem chão ainda! Tem chão ainda! Dia lindo! 22 graus agora! Sem sinal dos ventos patagônicos! Ontem deu uma assopradinha saindo ali de Buenos Aires! Que não era ventos patagônicos! Porque Buenos Aires não está na província da Patagônia! Mas vento é vento, né? Cansa! Cansa! Mas hoje está de boa! Hoje está tranquilo! Vamos para San Antonio West! Cedo ao passo! Ruta 3! Vamos lá! Música Música Chegamos em Porto Madrim Chegamos um ventinho forte agora Tem umas retas intermináveis, cara, pelo amor de Deus Se existe uma coisa que eu não suporto é reta Obrigado, hein Me dá um sono Mas beleza, já estamos aqui Eu ainda não entendi qual dessas ruas é preferencial Eu acho que a minha é Mas os caras cruzam aí Como se não houvesse amanhã Não tem placa de pare pra ninguém Então eu vou indo Parcimônia, mas eu vou indo Aqui é mais uma cidade que a gente vai ficar em Em AirBnB Opa, tinha um semáforo ali Desculpa aí Eu vou ter que ligar pro proprietário Vem trazer a chave É um desses predinhos aqui, ó 143 143 143 É aqui Olha o lugarzinho que eu vou jantar hoje Me sou enjoado Muito bem Cá estamos Em Porto Madrim 28 graus Temperatura bem gostosa Pra dar uma motocadinha Até Porto Pirâmide A gente tá indo fazer Um passeio pra avistamento de baleias Um dos motivos pelos quais eu escolhi Essa época do ano pra vir pra cá É justamente essas baleias De julho A dezembro Uma caralhada de bicho Vem da Antártida pra cá Sobe a costa E aí você tem Muito mais chance De ver baleias Leões marinhos Focas Pinguim tem arrodo Pinguim é pinto aqui Mas esses bichão maior É nessa temporada De junho A dezembro Quando eu vim pra cá Em 2012 Eu vim em dezembro Eu dei um pulinho até aqui E não tinha nem barco pra sair Porque já não Não tinha mais Avistamentos Era muito poucos E os caras já não estavam nem mais Pondo barco na água Pra não frustrar O turista Mas agora Outubro É um mês bom Assim eu espero Eu tô aqui pra isso E ontem a gente foi numa agência de turismo Pra ver pacotes e tudo mais Eu já tava disposto a investir aí Cerca de Em reais Daria uns 1400 reais Em pesos Era algo em torno De 76 mil pesos E aí conversando com a gente Na Na agência lá O cara foi muito honesto Cara Foi muito gente boa Porque Ele abriu o jogo Eu falo Olha Os passeios eles acontecem A cada Uma hora Tem várias companhias Vários barcos Que fazem Esse passeio Sai lá de De Porto Pirâmide Isso eu já sabia Tem o ingresso do parque Pra entrar Deu o preço do barco Pra ver as baleias E ele vendia um tour Que me pegava aqui no hotel Às sete e meia da manhã E me levava pra lá Pra ver as baleias E tudo mais Só que é um tour do dia inteiro Eu ia voltar pra casa Tipo Seis horas da tarde Manja E aí eu falei Não, não, não Eu não quero Não quero o tour não Me vende só a passagem do barco Ele não Eu não vendo só a passagem do barco O barco você pode comprar lá Pegou um mapinha Me mostrou como chegar lá E tal Olha só O cara podia né Me dificultar a vida Ou me dar informação errada Do tipo Não Só com a gente Que você vai E tudo mais E tal E não foi o que rolou O cara abriu o jogo Muito legal Então é isso aí Tamo indo lá Vamos dar uma baita De uma economizada De 1.400 Romango Aí eu vou gastar algo Em torno de 600 Depois eu ponho os valores Certinho pra vocês verem E Uma motocadinha De 100 km Até lá Beleza? Vambora Bom Estamos aqui Em Porto Pirâmide Rodamos 100 km E não tem Nenhuma loja Com passeio disponível Olha eu não vi essa daqui Olha Deixa eu dar uma olhada nela Só por desencargo De consciência Porque o bagulho Tá lotado Não tem mais reserva Pra hoje Ainda tem o passeio Das duas Das quatro E das seis Tudo lotado Eu pensei que era só Chegar chegando Mas não é Chegar chegando E eu tô frustrado Porque amanhã A gente já vai embora Só tem passeio As duas da tarde Numa agência E a outra Foi até sincera Falando Amanhã os ventos Vão mudar E a gente já não tá fazendo Reserva Porque Periga da gente Ter que cancelar Essa outra Já falou Não Eu tenho as duas Aí você fica naquela Se o vento vai mudar E o cara vai fazer Uma reserva Eu vou vir até aqui Pro cara chegar e falar Ah, não tem condições Vamos ver se eu consigo Mais alguma coisa Olá, como estáis? Olá, como estáis? Olá, as duas 18 horas Às seis de la tarde Ah, hai? Sip, seis Hola Um, dois, um, dois, três Gustavo E aí E aí Clair Um golpe de sorte, a última agência que eu resolvi entrar, a gente conseguiu ingressos, só que para as 6 horas, é o último passeio, o último avistamento. Como eu falei, tem aqui o meio-dia, as duas, as quatro e as seis, a gente conseguiu para as 6 horas. Mas não chega chegando não, porque o bagulho é concorrido. Hoje é uma quarta-feira e o bagulho está cheio. A temporada começa no dia 1º de setembro e vai até 12 de dezembro. Em 2012, eu passei aqui, mais ou menos, achei no dia 20 de dezembro. Já não tinha mais nada, não tinha mais avistamento. Então, é melhor você pegar os endereços que eu estou colocando aqui no descritivo para fazer um contato prévio, para não ficar frustrado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O comandante levou a gente no lugar certinho. Olha só, a gente não queria passar o dia inteiro aqui, por isso a gente acabou vindo de moto, porque saindo lá de Porto Madrinho, tem uma van que vem pra cá às 7 da manhã e volta às 6 da tarde. Agora são quase 8, a gente chegou aqui, não é chegar chegando, tem que fazer reserva, é muito concorrido mesmo e a gente acabou conseguindo às 6 horas da tarde. Vou falar pra vocês, sou marinheiro de primeira viagem, mas foi o melhor passeio, por quê? A gente passou aqui à tarde, almoçamos aqui e tudo mais e todos os barcos que a gente via saindo, saia lotado, lotado de gente, uma caralhada de gente entrando nos barcos. O nosso barco foi acho que com menos da metade da capacidade. E aí qual é o legal disso? Você consegue sair de um lado do barco e pro outro. Quando o barco tá lotado, cada um fica no seu lugar, ninguém sai, né? Então se a baleia aparecer do lado esquerdo, quem tá do lado direito perdeu. Com o barco vazio, você levanta, vai pra frente, vai pra trás, então foi top, foi top. Eu recomendo você fazer esse passeio no último roteiro, às 6 horas da tarde, que aí vai tá vazio. Beleza? Fica a dica aí. Agora vamos voltar, tem uns 100 quilômetros até o hotel. Bora, dona Helda! Então, what would it be?